Se ela não fosse uma cigana Se ela não lesse a minha mão Ela não teria descoberto Que era dela o meu coração Colar no pescoço brincos de ouro Cabelos compridos, cor de carvão Veste lombo, pele morena A gente se encontra e se ama no chão Se engana, se engana Sei que me ama, também te amo Se engana, se engana Não me engana, que eu não te engano Se ela não fosse uma cigana Se ela não lesse a minha mão Ela não teria descoberto Que era dela o meu coração Colar no pescoço brincos de ouro Cabelos compridos, cor de carvão Veste lombo, pele morena A gente se encontra e se ama no chão Se engana, se engana Sei que me ama, também te amo Se engana, se engana Não me engana, que eu não te engano Desde criança eu sou fã de um canto E ele era o rei do rock brasileiro Suas canções foram gravadas e ouvidas De norte a sul, de leste a oeste do estrangeiro Aos seixas, aos seixas Você é luz, você é força, é natureza Aos seixas, aos seixas Você cantou, você gravou Maluco, beleza O trem das sete passou e levou você Mas não levou com ele a sua voz Sua guitarra, o seu canto e o seu grito Pois ficarão eternamente entre nós Aos seixas, aos seixas Você é luz, você é força, é natureza Aos seixas, aos seixas Você cantou, você gravou Maluco, beleza Você cantou, você gravou Maluco, beleza Viver sem você É bem mais que sofrer É viver sem vida Quanto mais tento esquecer Mais me aproximo de você Minha querida Fico pensando aqui comigo É bem mais que um castigo Não ter você por perto Ficar sem seu amor É melhor morrer de dor Perdido no deserto Estava tendo uma saudade No meu peito Tô querendo ver você Mas não tem jeito Você tem outra, eu tenho outra Mas a gente se ama Que bom seria Eu queria ter você Neste momento Só nós dois Da mesma cama Estava tendo uma saudade No meu peito No meu peito Você neste momento Só nós dois Da mesma cama Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Garçom Garçom, guarde a chave Do meu carro Deixe ele estacionado Ali no fundo Me sirva muito Luísque Luísque e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, não quero ser infortunado Nem mesmo pela mais linda mulher Vou dar um cheque em branco assinado Quero pagar tudo antecipado Quero pagar tudo antecipado O gasto que hoje a te fizer Lá fora sou um homem respeitado Sou cliente especial em qualquer banco Aqui sou um pobre apaixonado Aqui sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Garçom, eu lhe peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo excesso da bebida Garçom, quem eu amo está agora Vivendo tão feliz com meu rival Deixou-me para sempre Deixou-me para sempre e foi embora E eu estou aqui jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Sou cliente especial em qualquer banco Aqui sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco O mundo foi feito certo Mas está atrapalhando Aquele que é mais esperto Faz um outro de coitado Onde tem homem honesto Trabalhando atarepado O malandro está por perto Sempre mal intencionado Trabalhando inocente O safado é cliente Do melhor advogado Quem nasceu pra ser honesto Não tem outra solução Tem que aceitar o resto Mesmo estando com razão Caladinho, sem protesto Defendendo o seu pão Não provoca manifesto Não provoca manifesto Considero o seu patrão Mas o cabra que não presta É quem mais se manifesta Provocando confusão Na roleta desta vida O cretino às vezes ganha Porque em toda partida Usa sua arte manha Mas o fim dessa corrida Que parece tão estranha Vem a dura despedida E o diabo lhe acompanha E daí é outro jogo Ele vai pelar no fogo E pagar pela façanha Com as coisas desse mundo Já estou acostumado E onde tem vagabundo Eu não fico sossegando Não descuido um segundo Estou sempre preparado Se começa um bate-fundo Vou saindo amedrontado Dizem que a morte é descanso Mas no meu passo de canso Prefiro viver cansado Deixou o cabelo crescer Comprou um óculos de sol Saiu com a mochila nas costas Dizendo que era playboy Mas na verdade Ele não é nenhum playboy É um jacoboy Um jacoboy Mas na verdade Ele não é nenhum playboy É um jacoboy Um jacoboy Pois um brinco na orelha Um tênis de marca no pé E quando ele tira os tênis Não tem quem aguenta o chulé Mas na verdade Ele não é nenhum playboy É um jacoboy Um jacoboy Mas na verdade Ele não é nenhum playboy É um jacoboy Um jacoboy Vivia pegando carona Começou mascar chiclete E disse que era o galã da novela das sete Mas na verdade Mas na verdade Ele não é nenhum playboy É um jacoboy É um jacoboy Um jacoboy Mas na verdade Ele não é nenhum playboy É um jacoboy É um jacoboy Um jacoboy Fumou cigarro diferente Ficou muito doidão, pagaram um travesti pensando que era um mulherão Mas na verdade ele não é nenhum playboy, é um jacoboy, um jacoboy Mas na verdade ele não é nenhum playboy, é um jacoboy, um jacoboy Como é que eu posso te esquecer agora, se está indo embora, tarde demais Eu peço por favor, não faça este amor, tanto fez, tanto faz Faz tempo que existe aqui no meu peito, uma paixão sem jeito, eu só sei te amar Seria melhor ouvir você dizer, que o nosso amor não poderia ser Um pouco antes de me apaixonar Nas ruas desta cidade, na esquina que eu estiver De todas as minhas vontades, só quero você mulher Lembro do primeiro abraço, lembro do primeiro beijo Lembro que você não quis matar o meu desejo Nas ruas desta cidade, na esquina que eu estiver Lembro do primeiro abraço, lembro do primeiro beijo Lembro do primeiro abraço, lembro do primeiro beijo Lembro que você não quis matar o meu desejo Música 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 Oh mariquinha, daqui você não sai Oh mariquinha, no forró você não sai Gosto muito de um forró, mas não levo a mariquinha No meio da escuridão, um homem sério perde a linha No outro forró, mas não levo a mariquinha No outro forró que eu fui, agarrei minha vizinha Agarro mulher dos outros e por isso não levo a linha Oh mariquinha, daqui você não sai Oh mariquinha, no forró você não vai Oh mariquinha, daqui você não sai Oh mariquinha, no forró você não vai No forró eu largo brasa, todo mundo balanceia Se apaga o lanteão, então a coisa fica feia Quem tem mulher no forró, tá com a pulga atrás da orelha Aproveita a escuridão para agarrar a mulher alheia Oh mariquinha, daqui você não sai Oh mariquinha, no forró você não vai Oh mariquinha, daqui você não sai Oh mariquinha, no forró você não vai Oh mariquinha, não indo ninguém mais me atrapalha Tô de olho nas mulheres que nem onça de bocaia Eu vou no forró sozinho, não levo o rabo de saia Nunca fui burro de carga, não sei carregar, vengaia Oh mariquinha, daqui você não sai Oh mariquinha, no forró você não sai Oh mariquinha, daqui você não sai Oh mariquinha, no forró você não vai Oh mariquinha, no forró você não vai Oh mariquinha, no forró você não vai Música Quantas vezes paro e sento solitário pra pensar Se vale a pena esta loucura que eu vivo por te amar Tem coisas que acontecem nessa vida E a gente fica sem resposta Eu estou sempre lhe chamando de querida Mas não é de mim que você gosta E então pergunto a mim mesmo Que impidezza que estamos vivendo Se eu te procuro você me vira as costas Deixando a prova que só eu estou querendo Quem sabe um acordo é bem melhor Para nós dois Se me faz sofrer agora é bem só Vai fazer depois Vamos parando de uma vez com esse romance Que não devia ter começado Quando eu te conheci jamais pensei Que este ano seria só de um lado E então pergunto a mim mesmo Que impidezza que estamos vivendo Se eu te procuro você me vira as costas Deixando a prova que só eu estou querendo Já fiz de tudo pra viver com o meu lar Já fiz de tudo pra ser dono dela Mas não tem jeito não Eu fiz de tudo que precisava Lidei meu corpo, coração e alma No fim de tudo acabei em nada Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Eu já fiz de tudo pra conseguir Conquistar seu coração Não tem jeito não Não tem jeito não Eu já fiz de tudo pra conseguir Conquistar seu coração Não tem jeito não Eu já fiz de tudo pra conseguir Conquistar seu coração Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Eu já fiz de tudo pra conseguir Conquistar seu coração Deixa esse amor outra vez Acontecer entre nós dois Deixa esse medo, essa dor Deixe tudo pra depois Deixa eu te levar ao céu Abre seu grito, seu sorriso Deixa eu te encher de paixão Ser o seu paraíso Deixa eu te amar Deixa Só mais uma vez Deixa Deixa eu te dar Meu calor, meu amor Te fazer sonhar Deixa eu te amar Deixa 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 Só mais uma vez Deixa 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 eu te dar Meu calor, meu amor Deixa eu te amar Deixa eu te levar ao céu Abre seu grito, seu sorriso Abre seu grito, seu sorriso Abre seu grito, seu sorriso Deixa eu te amar, deixa, só mais uma vez Deixa, deixa eu te dar meu calor, meu amor Te fazer sonhar Deixa eu te amar, deixa, só mais uma vez Deixa, deixa eu te dar meu calor, meu amor Deixa eu te amar, deixa, só mais uma vez Deixa, deixa eu te dar meu calor, meu amor Te fazer sonhar Deixa eu te amar, deixa, só mais uma vez Te falei do meu amor Te implorei, te mandei flor Mas você se fez difícil Fez de tudo uma piada Não acreditou em nada Mas te amar ainda é meu vício Te esperei, mas foi em vão Segurei meu coração Pra não chorar naquela hora Mais perdido que fiquei E de solidão chorei Ao ver o fim da nossa história Ah, eu chorei De amor chorei Porque eu estava te amando Ah, eu chorei Não aguentei a dor no peito Machucando Chorei um rio por você Não me vergonha de dizer Que apesar de tudo Eu ainda te adoro Você me fez chorar de dor Enquanto eu te mandei flor Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Ah, eu chorei De amor chorei Porque eu estava te amando Ah, eu chorei Não aguentei a dor no peito Machucando Chorei um rio por você Não me vergonha de dizer Que apesar de tudo Eu ainda te adoro Você me fez chorar de dor Enquanto eu te mandei flor Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Cheguei em pó de uma viagem Quis fazer surpresa para minha flor Voltei um pouco antes do prazo Louco de saudade Morrendo de amor Caí então nos braços dela E nos seus carinhos Me deliciei Um banho que felicidade Senti seu contato Quanto desejei E pra dar vida a nossa festa Faltou a bebida Resolvi comprar E fez então uma listinha Dos ingredientes Pra comemorar Na ida Na ida encontrei Amigos Velhos conhecidos A lista eu perdi Chegando no supermercado Eu liguei pra ela Então compreendi Que tudo foi por água abaixo Em minhas viagens Eu não percebi Que para o seu azar A voz dela era igual a minha A voz dela era igual a minha E disse amor não fale agora Que me deu outra hora Que nem foi na linha Eu que sempre fui honesto Louco apaixonado Por esta mulher Nunca fiz nada de errado Por esses caminhos Onde pus os pés A vida de caminho Eu rei Pra quem já conhece Sabe muito bem Que no rol dessas estradas Mulher e carinho Quanto quiser se tem Hoje o lobo solitário Já não traz a sua Falta um novo painel E nem pra curar nas estradas Encontrar caminhos Pra chegar ao céu Um dia eu fui boy na linha Mas deixei pra sempre O seu coração Hoje os amores da pista São os portadores Dessa ilusão De encontrar quem amo tanto Em cada rostinho Que me dê paixão E para o seu azar A voz dele é igual a minha E disse amor não fale agora Me ligue outra hora Que nem foi na linha E para o seu azar A voz dele é igual a minha E disse amor não fale agora Me ligue outra hora Que nem foi na linha E para o seu azar A voz dele é igual a minha E disse amor não fome agora, me ligue outra hora Que tem boi na linha, e para o seu azar A bosta não é igual a minha O sol e a chuva se encontraram Nossas vidas se tornaram uma ação Dez minutos de ternura Num olhar milhões de juras Embargando nossa voz Falar nem era preciso Existia um compromisso no instante Além nasceu Como o sol amava a chuva Te cobrei com minha blusa E o amor aconteceu O arco-íris foi surgindo A chuva e o sol se despedindo Era o fim do entardecer Num instante me abraçava Percebi que já te amava Eu não ia te esquecer Mas o tempo foi passando Tudo ali se transformando E eu vi você partir Hoje eu busco o sol e a chuva Procurando-te nas ruas Mas eu nunca mais te vi Falar nem era preciso Existia um compromisso Existia um compromisso no instante E eu vi que já te amava Eu não ia te esquecer Mas o tempo foi passando Tudo ali se transformando E eu vi você partir Hoje eu busco o sol e a chuva Procurando-te nas ruas Mas eu nunca mais te vi Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau, tem mel É o garoto que tem Tem, nesse pau, tem mel Eu conheci um cara bem bonitão Dizia que era machão E tinha muita mulher Mas de repente começou a virar a mão Não se chama mais João Ele agora é SESÉ Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau, tem mel É o garoto que tem Tem, nesse pau, tem mel Minha vizinha, coitada Foi assaltada Ficou tão apavorada Fez tamanha confusão Horas depois A polícia ali chegou Todo mundo, ela expulsou Escolhendo o ladrão Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau, tem mel É o garoto que tem Tem, nesse pau, tem mel Tem muita coisa nessa vida Engraçada, não tô entendendo nada E nunca vou entender Um camarada passando batom na boca Dizendo, tô muito louca E meu Deus, quero morrer Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau, tem mel É o garoto que tem Tem, nesse pau, tem mel Eu conheci uma menina muito pura Mas não passa na censura O que agora eu vou contar Um dia eu vi ela falando Pra Ritinha de desejo Virar minha anjo Eu quero te agarrar Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau, tem mel É o garoto que tem Tem, nesse pau, tem mel Nesse mato tem coelho Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau, tem mel É o garoto que tem Tem, nesse pau, tem mel Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau, tem mel Eu cansei de esperar, cansei de gritar Seu nome nas ruas Fiz loucuras demais, tentando sair da vida sua Estou aqui meu amor, eu e o meu violão Viva a late de amor em seu portão Vem, abra a janela, a noite te espera Minha lua é você, vem meu amor Vem, ouvir minha voz Falar sobre nós E do nosso amor Meu bem Estou aqui pra dizer Que o céu sem você Perdeu o encanto Fiz de minha voz, coração Pra dizer minha canção Que ainda te amo Estou aqui meu amor, eu e o meu violão Viva a late de amor em seu portão Vem, abra a janela, a noite te espera Minha lua é você, vem meu amor Vem, ouvir minha voz Falar sobre nós E do nosso amor Vem, abra a janela, a noite te espera Minha lua é você, vem meu amor Vem, ouvir minha voz Vem, ouvir minha voz Falar sobre nós E do nosso amor Meu bem Meu bem Me diz o que é que eu vou fazer Quando a gente deixar de se ver Se eu já sofro só de pensar E ficar sem você O que é que eu faço O que é que eu faço das minhas manhãs E até mesmo do anoitecer Se a noite pra mim só tem sentido Se for com você O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Se só aprendi a te amar O que é que eu vou dizer Quando alguém me perguntar Se tudo terminou Se ainda rola o clima de prazer Se essa doença não sara Tudo tem a sua cara O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer O que é que eu faço quando acordar Do meu sonho e não te encontrar O que é que eu faço quando a saudade me fizer chorar O que é que eu faço quando a solidão Me trouxeram você numa canção O que é que eu vou fazer se é por você que bate o coração O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se só aprendi a te amar O que é que eu vou dizer? Quando alguém me perguntar Se tudo terminou Se ainda há um clima de prazer Se essa doença não sara Tudo bem a sua cara O que é que eu vou fazer? Se essa doença não sara Tudo bem a sua cara O que é que eu vou fazer? Você saiu do meu abraço Da minha vida Saiu dividida Buscou outros caminhos Fechou meu coração ferido Abandonado Sofrendo calado Careiro sozinho A gente quando ama briga Diz tanta besteira Um ciúme bobo Uma brincadeira Tudo é motivo Pra desabafar Mas quando a saudade Aperta Bate a solidão Amor o seu lugar É no meu coração E pro meu coração Foi bom você voltar Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Deixou meu coração ferido Abandonado Sofrendo calado Careiro sozinho A gente quando ama briga Diz tanta besteira Um ciúme bobo Uma brincadeira Tudo é motivo Pra desabafar Mas quando a saudade Aperta Bate a solidão Amor o seu lugar É no meu coração E pro meu coração Foi bom você voltar Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou Ela anda de cara amarrada Ela anda de cara amarrada Não trocamos Não trocamos nenhuma palavra E ninguém dá o braço a torcer E mais um dia vai E nós dois calados Não trocamos Em orgulho E mais um dia vai E nós dois calados E quando a gente vai deitar, dá uma dó de mim O desejo aperta e é sempre assim Chego a demirar de tanta fantasia Eu não aguento e faço tudo pra ficar de bem Digo que a alma me diz também E a gente faz amor até raiar o dia O orgulho sufoca por dentro da vontade de pedir perdão Que pecado tanto sentimento ser trocado pela solidão E mais um dia vai E nós dois calados E quando a gente vai deitar, dá uma dó de mim O desejo aperta e é sempre assim Chego a demirar de tanta fantasia Eu não aguento e faço tudo pra ficar de bem Digo que a alma me diz também E a gente faz amor até raiar o dia E a gente faz amor até raiar o dia A gente faz amor até raiar o dia Coração já pediu pra ela voltar pra mim Sem esse amor vai ser meu fim Não aguento mais tanta solidão Estou vivendo nessa tristeza desiludido Meus olhos choram, pranto sentido Saudade dela, corpo de paixão Coração arrebenta o peito Toma seu jeito, tente outro amor Tente outra saída, ela já provou Que não te quero Coração, acho que é preciso tomar juízo Mudar meu rumo, mudar de vida A vontade em mim está no lugar Deus, a gente nem tá mais brigando E o nosso amor tá se curando Eu não posso entrar noutra aventura E quebrar mais uma vez a minha jura Estou tentando ser feliz ao lado dela Deus, eu já errei demais na vida E estou cicatrizando essa ferida Estou tendo a chance de recomeçar Agora eu sei que a felicidade está Comigo quando eu estou junto com ela Quem já sofreu demais E encontrou a paz O verdadeiro amor Hoje só quer viver E não quer nem saber De solidão e dor Quem já ficou sozinho Quem já ficou sozinho Esse ferido espinho Tem medo até da flor De solidão e dor Deus, eu já errei demais na vida E estou cicatrizando essa ferida Estou tendo a chance de recomeçar Agora eu sei que a felicidade está Comigo quando eu estou junto com ela Quem já sofreu demais Quem já sofreu demais Quem já sofreu demais E encontrou a paz No verdadeiro amor Hoje só quer viver E não quer nem saber De solidão e dor De solidão e dor Quem já ficou sozinho Esse ferido espinho Tem medo até da flor Meu amigo, essa mulher não é a santa Que você anda dizendo por aí Se você pensar que ela não apronta Fica esperto que você vai descobrir Eu não sou daquele tipo Chiqueiro Simplesmente estou querendo te alertar Não adianta tapar o sol Não só peneira No que planta Pervadeira Nunca para de preparar Deixa a pele do couro Que ela te botou Não adianta choro Você já dançou Deixa a pele do couro Que ela te botou Não adianta choro Você já dançou Meu amigo, quando você sai de casa Eu já fico de butuca na janela Não demora sua casa Fica cheia Só de homem querendo falar com ela Quando vai chegando o fim do expediente Ela manda a turma toda se doar Se arruma fica toda bonitinha Parecendo uma gatinha no portão a te esperar Deixa a pele do couro Que ela te botou Não adianta choro Você já dançou Deixa a pele do couro Que ela te botou Não adianta choro Você já dançou Deixa a pele do couro Que ela te botou Não adianta choro Você já dançou Deixa a pele do couro Que ela te botou Não adianta choro Você já dançou Deixa a pele do couro Não adianta choro Você já dançou Deixa a pele do couro Que ela te botou Não adianta